Bom pessoal, é o Mac mais uma vez, continuando a série de vídeos aí de algumas placas que eu adquiri recentemente Agora eu vou testar aí pra vocês verem aí, uma Mortal Kombat 1, tá? Essa placa aqui, Mortal Kombat 1, essa daqui é original, tá? Então, as outras placas que vocês às vezes vêm aí vendendo, que não é deste tipo, tá? Onde você tem a placa principal e a placa de som, tá? São placas piratas, tá? Às vezes o pessoal coloca aí Mortal Kombat 1, original, midway, mas se não for, placa mãe e placa de som é pirata, tá? E ainda as placas originais aí, ó, vêm com etiquetas nas ROMs, né? Como eu disse, ó, olha o tamanho da caixa que eu fiz e olha o tamanho dessa placa Mortal Kombat, ou seja, é bem grande, né? Por isso que eu optei por fazer uma Super Gun com uma caixa grande, que nem eu comentei no outro vídeo Então aqui a gente tem a placa principal, né? Os dips, saída pra placa de som, saída de energia Aqui a saída dos botões auxiliares, né? Ou seja, mais de quatro botões Tá ligado aqui no meu chicote de botões extras, que eu mostrei no outro vídeo Aqui o Jama, né? Esse cabo flat aqui É a entrada de som pra placa mãe, que vem da placa de som aqui E aqui é o trimporte que regula a altura, né? Então eu vou testar ela aqui pra vocês verem Mortal Kombat 1, original E aí Obrigado. 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 Vou tentar jogar com uma mão só, né? Mas, tá no difícil aí, ó. Então, chute alto, chute baixo, Defesa Soco alto E soco baixo É isso aí pessoal Então ó A minha Mortal Kombat 1 Original Testada Funcionando Graças a um bom Deus Eu adoro esse jogo Funcionando perfeitamente Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus Maki Tchau tchau